Você já conhece todas as facilidades do Plano 100. Então dá um pulinho aqui no Plano 100 da Vila Prudente. Em primeiro lugar, pelas condições de pagamento que a gente já vai falar. Em segundo, pela localização, de fácil acesso para a Vila Sapopemba, pela Inhaia Melo, também pela Sarim, pela Malupe também. Com toda a infraestrutura do bairro, com supermercado grande, com escolas, para você poder morar bem com a sua família e, sabe, sempre pagando muito pouco. Agora, tudo isso para você é apartamento de dois dormitórios, com entrega prevista para março de 2001. Então você que quer fugir do aluguel, quer morar no apartamento com uma ótima... com ótimo conforto, com uma ótima infraestrutura, principalmente para o lazer, né? O lazer é bem simples, mas é bem prático. No churrasqueira pregando, salão de festas, área de recriação coberta e o vestiário para diarista no térreo. Além disso, também tem uma vaga na garagem, não é isso? Uma vaga na garagem. Dois dormitórios, sala para dois ambientes, tem terraço e tem até uma comunicação que a gente chama de passa-prata para a cozinha, que é uma nova tendência, não é mesmo? Os apartamentos modernos hoje, todos eles, a gente está entregando com isso. Você já está gostando, não está? Já está achando interessante? Dois dormitórios aqui na Vila Prudente? Então preste atenção às condições de pagamento. Vamos lá. Olha, eu vou falar com a nova parceria que nós fizemos com a Caixa Econômica Federal. As grandes vantagens disso. Você recebe a escritura no ato da compra. Você assinou o contrato, você está assinando a escritura com a Caixa Econômica Federal. Você tem um seguro de entrega. A Caixa Econômica garante a entrega para você. Juros de 8% ao ano é 30% menor do que o praticado pelo mercado. E a parcela pós-chave, R$ 397,00, e elas são fixas durante 12 meses. Então olha só, você já morando aqui, você nesse apartamento lá, dois dormitórios, R$ 397,00, prestações fixas durante 12 meses. Com a segurança da Caixa Econômica, com a escritura já no seu nome, tudo isso para você, você não vai perder. Visite o estande de segunda, segunda direto das 9h19, Rua Solidônio Leite, 2315 Vila Prudente. O telefone? 8-100-100, Vendas Itaplan, Construção Rossi Residencial. Não perca essa.